Música A CIDADE NO BRASIL 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 Quantos minutos estão? Cinco? Olha, eu tô doido, só. Oi? Não! Ah, tô quatro minutos. Quatro. Quatro minutos estão ali na hora de ir. Não, não. Não, não. Eu tô doido, já tô doido. Fui. Olha, sai ele Para Olha, lixo, vamos atacar, meu Você tá perdendo E na lixo, assim, para, caralho Olha, lixo, vamos atacar Vai, lixo, vai, lixo, vai, lixo Vai, lixo, tem que derrubar, lixo Vai, lixo Vai, lixo, vamos derrubar, lixo É o campeão Tiago Vai na perra, lixo Ti 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 Tchau.